5 mil geladeiras serão substituídas para os atingidos pelas chuvas no estado. A ação faz parte do programa de eficiência energética da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, que possibilita a troca de eletrodomésticos defasados por aparelhos modernos, com o menor consumo de energia. O analista William Brandão tem os detalhes e vai contar aqui no BG. Este programa de eficiência energética tem como objetivo, além de repassar os conceitos sobre o uso eficiente e correto da energia, substituir também lâmpadas e refrigeradores. Neste momento, foram selecionados 105 municípios que receberão as 5 mil geladeiras. Esses municípios foram selecionados através do IDH menor que 0.68 e estes municípios tiveram decretado estado de calamidade pública ou estado emergencial. As geladeiras serão substituídas através de uma parceria com as prefeituras locais. Essas geladeiras serão entregues nas residências daquelas famílias de baixa renda e que estejam cadastradas no Cade Único do governo federal. Essas ações fazem parte do programa de eficiência energética da CEMIG. Música Obrigado.